É uma índia com colar A tarde linda que não quer se pôr Dançam as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar De que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz Quando você chegou E são das ilhas em pleno ar Atrás dos filhos vem o pai e o avô Como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Bilhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relíquio imenso desse amor Corre a lua por que longe vai, sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vidral Que eu trocaria a eternidade Por essa noite Por essa noite O que está amanhecendo? Eu peço o contrário ver o sol Se for Se não vou beijar seus lábios quando você se for O que você está fazendo? Que nesse mundo faz o que adorar Por a semente dura O futuro amor Eu sou a chuva pra você trecar Pelos anuncia com seu vidral Pelos unidos da sua tata Você me falou O que você está dizendo? Bilhões de frases sem nenhuma cor O que você está dizendo? Um relíquio imenso desse amor O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo assim? O que você está fazendo assim? Você está fazendo assim? Um relíquio imenso que você está fazendo assim?